E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. RimaSoloHD, rapaziada. 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 E mais nós arrebaixa Vamos mandar mais umas rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Deixa eu se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando cento por cento Que são pra mais Você quer ter por cento E como você vai ver Quando o namorado não vai se fugir Vai me deixar no chão É o deitado doce Não é do mais que você Tá ligado o que não falava Você sabe meu mano Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto que ele eu te lala Mas demais que eu tiro meu mano Nós não vai parar esse ideia Que é da tapa na cara Da escuta Da tapa na sua cara Vamos voar o peor na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro de novo Você tenta no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos Você só forjou Você pega a mochila Você pega a mochila Você pega a mochila Aí mano Ou você tenta no mano Que eu sigo Tranquilo logo Acelerando Sabe que a certeza Eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Ou pode ser manho também Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Mano Eu falo o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar a rima você tá ligado que eu acabo fudido agora eu já te vou lá vir no bolso, porque eu sou fabuloso você vai dar um tapão sobre as suas costas mas você sabe meu mano que você é um escrotão fica deprindo meu mano, sabe que tu tá apanhado vai dançar meu pescoço, eu tô perdendo para ele rotando tem que argumentar, tem que trocar ideia meu parceiro estudar sobre supor não é coisa de nerd se você não estuda, cheira aqui e fala merda e é nesse movimento que a cultura já se tem eu entendo você, eu entendo você, não tô te criticando mano eu entendo você, a diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer e o que que eu fiz? você tava na minha casa segurando meu suor olhando as gotas de chanque que eu deixei pra trás? não, você vai é cair pra trás opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais mas a minha é minha, você sabe mano um dia eu te amasse em cada linha e opinião sua também já escutei um montão e da minha vida pra nenhum deu satisfação a diferença é que eu vou indiquei a sua é igual você veio aqui em cima e que te pôr a minha esse é o Johnny quando argumenta ele aperta não entende que ele é só um jovem foi barra baseada, não tive tempo de estudar infelizmente a minha escola foi a rua eu tive que abandonar cedo a minha geração pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua exatamente exatamente e quantos anos você acha que eu tenho? eu sou mais velho que você por isso só a clima aqui não arrumou nada não tive tempo de estudar, eu também não esse papo de centro eu ouvi que o que tava numa calçada 3, 2, 1 eu sei que é bate de volta, não chora tá com pressa, já tá acabando você vai embora agora você sabe que eu, Remo Nugueto apressado, se fodeu era melhor ter vindo o Barreto minha rapaziada, era que ele pede muito barulho pra batalha e aí, vai pedir um barulho pra batalha obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho rapaziada obrigado mesmo de verdade todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD rumo aos 600 mil inscritos não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD e eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias lançando react mostrando as melhores batalhas os melhores flows as edições mais bravas da Batalha da Aldeia da Batalha do Coliseu do canal do Dinos de várias edições de várias rodas culturais aqui do Brasil rapaziada tamo junto é nóis falou Rimasulo HD aqui